o olá galera aqui é eu vim fazer mais um game assustador para vocês gente ó a casa toda modeada porque angeline e angeline renatinha tá maluca granny se mudou olha isso galera olha isso? Granny simplesmente... Ah! Ai, meu Deus! Ai, mamãe, ai, mamãe, ai, mamãe, ai, mamãezinha, socorri, meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho, tá vindo, 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 tá vindo. Granny se mudou pra casa da Islendrina e virou o que eu acho que é uma mistura de Islendrina com Angelina e não sei, a gente ainda vai descobrir. Esse mod é baseado no game da Islendrina Asilion. Então tá tudo modiado como se fosse no game da Islendrina Asilion. Vamos ver, gente. Eu não sei se tem esgoto, vou ver tudo aqui com vocês, beleza? Então bora lá. Ai, meu pai do céu, tô nervosa. Vou descer. Vou descer, que eu já vou aqui pra garagem, porque se for o mod topzera lá que eu tô pensando que é, que é o do... Ah, meu Deus, meu Deus. Mamacita. Socorrito, socorrito. Entra. Foi. Foi, acho que ela não me viu não, hein. Eu acho, galera, eu tenho quase certeza que esse mod tem esgoto sim, hein. Eu acho que sim, hein. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta, como a Granny mudou pra casa da Islendrina. Casa, beleza. E as primeiras pessoas a comentarem em casa vão ganhar um belo coração. Opa, que tem o esgoto sim. Olha ali a janelinha, hein. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou. Casa. Então, bora pro game. Granny mudou de casa. Vamos ver se o esgoto também tá diferenciado. Vamos ver a cara da Granny, ó. Olha isso, galera. Ela tá angelinada, né? Tá angelinada. Beleza, o que é que eu vou fazer aqui? Vou primeiramente pegar a arma lá. Vou abrir já aqui pra gente poder... Ah, lasqueira lascada. Lasqueira lascada, lasqueira lascada. Eu vou já... Eu vou pegar o livro, ok? Que a gente ainda tem um minuto aqui. Vou pôr o livro e vou pegar a arma, beleza? Gente, sair fazendo barulho em tudo. Derrubando todos os quadros. Acabando com a casa da Granny nova, gente. Ela mudou de casa e eu tô destruindo a casa inteira. E os criadores do mod vão tá aí, beleza, galera? Bem aí na descrição. Renatinha! Eu não sei... Olha, até aqui tá diferente, galera. Olha isso. Renatinha! Eu não sei o que é descrição do vídeo. Gente, logo abaixo do vídeo tem um lugar que fala sobre o vídeo, né? Logo abaixo aí. Isso é a descrição. Ai, como é que não sabem isso, gente? O pior é que não sabem. Muita gente me pergunta. Ai, eu não sei onde é a descrição do vídeo. É isso, gente. Simples e fácil, beleza? Bora lá. Vamos ver se eu não vou dar de cara com ela. Eu espero que ela não spawne aqui. E vamos lá levar essa arma pra lá, beleza? Gente, tá muito diferente. Gente, olha isso. Como tá diferente. Gente, eu vou ir rápido antes que ela venha, galera. Porque daqui a pouco ela aparece aí, né? Vou trancar ela de novo pra gente poder finalmente pegar tudo pra ir pro esgoto, beleza? Galera, tô jogando aqui no modo normal. Pra quem tá... Eu não sei se eu já falei isso, mas eu sempre falo, né? O modo que a gente joga aqui em mods é o modo normal. Pra gente poder mostrar o modo com mais calma. Senão, às vezes, vai pôr no extremo. Fica muito difícil mostrar o modo, né? Então, beleza. Vou trancar ela de novo pra gente pegar mais uma parte da arma. E começar a nossa busca pra partir pro esgoto. Porque eu tô curiosa pra ver se o esgoto também tá diferente, né? Vamos ver isso. Agora eu não tô vendo ela não. Ah, tá vindo, tá vindo. Eu já ia igual uma malucona. Vocês veem que até o direcional, galera, ó, tá diferente, tá vendo? Tá... Olha a cara dela! Ai, mamis! Mamãezinha! Meu Deusinho, socorrinho, socorrinho! Tá muito assustadora, meu povo! Que que é isso? Vai assustar outro. Olha a casa, gente. Eu preferi essa casa do que a casa da Granny. Eu acho que tá mais nova, tá mais arrumada. Comenta aí o que que vocês acharam. Eu achei essa casa daqui mais estilo, né? Parece uma casa um pouco mais antiga, talvez, por ser de tijolinho. Mas ela é mais estilosa. Eu gostei. Beleza, galera. Que que eu vou fazer aqui? Montar a arma. E vou lá pro corvo, beleza? Coloquei aqui. Que aí a gente indo lá pro corvo... A gente já pega... E já... Pega uma mufadinha de gelo, beleza? Eu acho que a gente ainda deve ter um tempinho pra chegar lá. Tá tudo cheio de teia! Vai ter um aranhão aqui, hein? Acho que ainda dá um tempinho pra gente chegar lá sem ela vir atrás da gente. Beleza. Olha! Tem o quadro da Angeline. A Angeline! Tem o quadro da Angeline! Meu pai, eu ouvi um barulho. Eu ouvi, hein? Tô maluca não, hein? Ó, vou mirar ali. Ih! Não acredito que eu fiz isso, gente. Não acredito que errei. Não acredito que errei, meu povo. Vou fazer o barulho pra ela vir pra cá. Eu nunca erro. Nunca erro. Mas aí me lasquei. Mirei de qualquer jeito. E errei! Errei! Então vamos de novo colocar aqui. Mais uma bala. Beleza. Vai, lasqueira! E vamos lá de novo. Gente, eu nunca erro esse tiro, hein? Ô, Renatinha! Tá dando mole! Tô dando mole! Belezinha, belezura. Vamos fazer um barulho aqui pra Granny Lini, né? Porque ela virou tipo Angeline. Tá diferentona. Como é que será que tá a aranha? A aranha já é Angeline? Será que é? Agora eu fiquei curiosa, galera. Como é que será que tá essa aranha, né? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! E agora eu não posso errar esse tiro de jeito nenhum, hein? Vai, Renatinha! Não vai fazer feio, né? Na frente dos outros. É aqui, ó. Agora vai! É! Vamos colocar a almofadinha de gelo. Que muita gente chama de armadilha de gelo. Que é o nome certo, né? Mas quem conhece aqui o canal sabe que eu gosto de chamar de almofadinha de gelo. Vamos pegar aqui, ó. O pauzicos. Pauzicos, zicos. Vou pegar aqui a arma de volta. Pra gente poder atirar no corvo e atirar no vaso. Agora a gente precisa esperar que a Granyeline venha, né? Gente, tá muito diferenciada esse mod, hein? Tá vindo, ó. Oi, amiga! Tá friozinho aí? Tá friozinho por aí, querida? A gente vai pra lá, galera. E eu ainda tenho que levar o livro, né? Eu não peguei o livro ainda. Eu peguei. Agora eu nem lembro. Não lembro se peguei esse livro. Se não peguei, galera. Onde? Eu já vou abrir aqui. Não, eu já coloquei o livro. Eita, Lelê! Não! Eu coloquei? Coloquei, gente! Tô ficando maluco. Olha a chave ali. Ok, depois eu venho aqui pegar a chave. Porque agora eu perdi. Foi tempo, né? Nessa lezeira. Ih, não atirei lá. Eita, Lelê do céu! Que eu só fiz besteira atrás besteira. Vamos ter que fazer uma troca aqui. Beleza? Vamos colocar aqui. Enquanto ela não vem, vou pegar o pauzinho. Vou ganhar tempo. Porque eu dei mole. Eu tinha que ter tirado lá no vaso, né, galera? Mas agora, nesse momento, ela já deve ter acordado há muito tempo. Afinal, os pedacinhos de gelo da Granny não estão mais ali. Então, o que eu vou fazer? Vou vir pra cá. Pra gente poder deixar já o nosso pauzinho na sagacidade. Vou vir pra cá pra gente poder pegar a nossa arma. Não sei, acho que eu já vou dar um tiro no corvo. Então, por mais que ela fique perseguindo a gente, pra gente ganhar tempo. Ó, vamos lá. Vou dar o tirão no corvo. Beleza, galera? Tirão no Corvus! Peguei o controle remoto. Tadinho do corvo da Granny, gente. Morro de pena. Morro de pena do corvo, da aranha. Todo mundo aqui que é pet da Granny, né? Deve ser sofrido ser pet da Granny. E agora ela deve vir, gente. E aí sim a gente dá aquela carregada na arma, né? Que ela deve vir porque a gente matou o corvinho dela. Aí a gente dá aquela carregada na arma e pega a chave, beleza? Bora lá. Vamos esperar ela vir. Gente, ela tá lerda demais, hein? Ô Granny! Matei teu corvo! Graneline! Foi! Falei que tava lerda e ela veio rapidão, né? Sai, 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 Graneline! Ah, meu pai do céu! Ah, não acredito, gente. Será que eu consigo passar aqui? Tô conseguindo passar, não. Eita, lelê! Não vai dar. Que lasqueira, gente! Ó isso aqui! Como é que ficou? Ah, meu pai do céu! Já era, gente. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar isso aqui, ó. E quando ela sumir... Eita! 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 Eu não vou colocar em lugar nenhum. Vou pegar a chave e vou levar ela pro outro lado antes que ela venha. Vai! Já era. Já era, já era. Vamos ver. Tem que torcer pra ela não estar aqui. Porque às vezes ela vem daqui, né? Torcer pra ela não estar aqui, galera. Pra ela poder ir pra lá onde a gente deixou a almofadinha de gelo, né? Assim espero. Ó, vou droppar aqui. Quem sabe ela vem pra cá. E aí a gente pega a nossa arma pra recarregar. Tudo bem que ela deve estar vindo atrás da gente, né? Por causa do corvo. Ela fica seguindo, né? Mas vamos lá. Vamos arriscar. Vamos arriscar. Renatinha é abusada, hein, gente? Eu sou abusada, galera. Vamos lá. Vou vir pra cá. Gente, eu ouviu barulho. Ih, já era. Me viu. Fui muito ousada, galera. Fui muito ousada. Muito ousada. Eu devia ter dado tiro nela, né? Mas enfim. Tudo bem. Tá tudo indo conforme o esperado. Bora lá. É apenas uma vidinha perdida, né, gente? Mas a gente vai conseguir. Eu espero que ela não esteja onde eu quero ir. Que é aqui do lado esquerdo. Pra gente poder jogar. Vamos ver se ela tá por aqui, galera. Ó, parece que não, hein? Pra gente poder pegar aqui, ó. Jogar aqui. E ela vir. Pronto. Aí a gente congela ela. E aí a gente já dá o tiro que a gente precisa dar. Beleza? Vamos ver se ela vai vir. Tá vindo, ó. Que ela vem por causa do barulho da almofadinha de gelo, né, galera? Ah, não acredito. Dá um passinho pra frente, né, querida? Ó o barulho aqui. Passinho pra frente. Ah, não é possível. Ela não caiu, gente. Não é possível isso, meu povo. Meu pai... Ah, eu caí. Ó que trouxa. Ó o nível de trouxice da pessoa, gente. Eu vou atirar nela que eu acho que eu ganho mais, sabe? Ô, meu pai do céu, é muito trouxa. Muito. Minha nossa senhorinha, gente. Quem tá vendo aí, tá pensando... Meu Deus do céu, como pode ser tão trouxa, Renatinha? Bora lá. Agora eu vou pegar a arma. Espero que ela não spawne naquele lugar que tá a arma, né? Ó. Vou diretão por cá. Cadê minha arma? E aí a gente espera ela vir. E aí eu atiro aonde ela vier. Tá vindo, ó. Vem aqui. Vem, Granny. Ô, que trouxa. Pra onde ela foi? Pra onde ela foi, galera? Ah, minha nossa senhora. Vou pegar a freeze trap, vou dropar e vou me esconder. Vamos ver se ela vai agora, né? Freeze trap. Porque, ó. Agora foi. Ah, não é possível, gente. Mas aí também tá roubo, né? E ela tá parando em frente. Não existe isso. Vou sair pra ela vir. Beleza, foi. Foi. Como eu imaginei, ela caiu na freeze trap. Sai pra lá, bicho feio. A gente vem dar o tiro aqui. É o último tiro que a gente vai precisar dar. Ah, não acredito. Gente, o que que tá acontecendo comigo hoje? Sei não, hein, gente. Alguma coisa tá de errado com... Ah, não, 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 não. Não é possível. Algo está de errado com Renatinha Games hoje, hein. Ó, agora vai. Agora foi. Dropei. Que não preciso mais. Peguei a freeze trap. E vou vazar. Que daqui a pouco ela vai acordar. E a gente não pode se lascar. Beleza? Bora lá, gente. O que que eu vou fazer? Vou dropar aqui. Agora, onde eu pus a chave? Agora eu só preciso... Deixa eu ver se a chave tá aqui. Tá, a chave tá aqui. O controle tá aqui. Eu preciso que a Granny morra. Pra cá. Pra gente poder fazer o restante ir pro esgoto. Beleza? Vamos lá. Vamos esperar ela morrer. E aí a gente vaza. Eu achei o mod um mod bem maneiro, galera. Achei topzera. Foi, morreu. A gente vem pra cá. Já pega aqui. Use, use. Use, use. Gente, não era pra eu ter morrido nem uma vez, né? Mas... A gente sempre tenta não morrer. O importante é viver. Mas a gente vai conseguir finalizar aqui. Mostrar o... Mostrar pra vocês aí o... O esgoto. Beleza? Bora lá. Abri aqui. Abri aqui. Dropei. E vou deixar aqui, mais uma vez, a almofadinha de gelo. Pra ela vir pra cá e cair aqui de novo. Essa almofadinha de gelo ajuda muito. Quando a gente não se propriamente congela nela, né gente? Que foi o que aconteceu comigo ali. Beleza? Peguei a padlock aqui. E agora é só a gente esperar... Deixa eu fazer um barulho aqui. Pra gente poder vazar. Beleza? Vamos lá. A gente abre o esgoto e vaza. Só que tem que esperar ela cair lá, galera. Ela vai cair! A Angelina... A gente queimou. Congelou. Fiz tudo de possível aqui nessa casa. Só que tá demorando, hein? Vem, queridona. Vem que eu sou ansiosa. Vem, Granny. Foi, 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 foi. Não posso dar mole agora, meu povo. Pegar aqui. Special key. Beleza? Pra gente poder abrir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Abrir. Agora a gente pega aqui... O alicate. Que a gente tem poucos segundos, hein, galera? Dropei. E agora... O pauzinho pra depois pegar a chavinha, beleza? Pauzinho. Pra depois pegar a chavinha e a gente mergulhar com tudo de cabeça. Ah, não acredito. Pauzinho foi. Chin cutter. Foi. E agora a chave. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido, Renatinha. Tem que ser rápido, Renatinha. Senão vai dar de cara com graneline. Beleza, galera. Beleza, moleza, firmeza, caí. Vamos ver como é que tá esse esgoto. Como é que tá a Angelina. Se a Angelina tá com cara de Angelina. Se a Angelina tá com cara de eslendrina. Tô muito curiosa. Ó, joguei o pauzinho, mas ele ainda não foi. Ok. Vamos jogar o chin cutter. Nenhum tá querendo descer, né? Desça! Pauzinho foi. Chin cutter. Meu pai do céu. Tá difícil, hein? Foi. E a chave vai com a gente na mão. Pra gente não ter erro, beleza? Gente, até aqui tá diferente, hein? Tá diferente sim, galera. O esgoto. Ó, vai passar ali. Passou. Eu acho que a Angelina tá com cara de Angelina mesmo, hein? Pelo que eu vi. Angelina parece estar com cara de Angelina. Né? Vamos ver. Abrir aqui. Beleza. Vamos ver se ela tá por aqui. Parece que não. Parece que não. Vamos lá buscar o restante. A Angelina tá parecendo que tá com a cara dela mesmo, né, gente? Eu acho que sim. Vou pegar aqui o chin cutter. Vai, Renateia. Vamos ver onde ela tá. Se ela tá aqui. Uou! Ela tá com a cara dela mesmo, galera. Vou, inclusive, já pegar o pauzinho. Já que ela tá ali cheia de graça. Só a Granny mudou a cara, né? Só a Granny mudou a cara. Vamos ver se ela continua aqui. Não acredito, gente. Que mole, Renatinha. Gente, ela veio por trás. Essa espertona, meu povo. Ovo, ovo, meu povo. Ninguém merece, meu pai do céu. E agora o que farei? E agora o que farei? Bom, vou voltar. Só que eu não sei. O problema é que eu não sei se spawnou meu pauzinho. Eu acho que não. Eu vou arriscar como se não tivesse spawnado, beleza? Eu vou, ó... Rapidão pra gente já mergulhar e torcer pra não ter spawnado nem o pauzinho nem o alicate. O que é que é spawnar, né? Porque tem gente que não sabe o que é que é spawnar. É que às vezes ele some, gente. Depois que a gente morre, vai parar lá no quintal da Granny. Não sei por quê. São mágicos. Ah lá, o pauzinho tá aqui, beleza. Vamos ver se ela tá aqui. Aqui não. Aqui também não. Cadê ela, gente? Eu vou igual uma maluca, hein? Eu vou porque a gente ainda tem vida aí. Ai, ela tá aqui, ela tá aqui. Ela tá exatamente onde a gente precisa ir. Então vamos esperar. Ó, tá vindo. Beleza, veio. Eu fui ousada porque eu já tô acostumada no extremo, né, gente? Então aqui o nível normal dá pra gente passar de boas na Liguris. Ó, parou. Muito esperta, né? Tô vendo as patinhas. Ela acha que eu sossega. Ai, queridona. Toma teu rumo. Ó, tá indo. Mas eu acho que ela vai de novo pro lado direito, gente. Vai de novo, né, Angeline? Foi. Olha lá, ó. Que lasqueira. Agora a gente precisa esperar ela voltar. Que ela tá bem na porta de entrada. Na verdade, na porta de entrada da saída, né? Na porta de entrada da saída, essa Angeline. Vem, querida. Agora a gente... Ó, tá vendo? Veio bravona, né? Aí eu acho que agora ela vai pra lá, gente. Se ela for pra lá, aí facilitou a vida. Vamos ver. Não, não foi. Vamos ver pra onde ela vai. Beleza. Também ajuda. Ajuda. Eu vou dropar aqui pra eu já pegar o outro, beleza, gente? Pra gente não perder tempo. Que... Ah! Não acredito, galera. Só falta eu perder essa lasqueira, né, gente? Ninguém merece. Não vou perder essa lasqueira, não. Agora eu vou com calma, né? Que eu fui ousada. Beleza, gente. Vamos lá. Tô indo bem, assim, rapidão. Papum. Renatinha rápida. Nível extremo. Só que não. Mas agora a gente vai conseguir, galera. Agora a gente vai conseguir. Normalmente consigo passar esse mod aqui. Esse mod não, né? A Granny sem perder nenhuma vida, né? No esgoto. Tô vindo aqui, ó. Abusada e ousada. Já vou cair aqui. A Granny morreu, gente. Eu não sei onde ela... Ela deve ter caído na nossa almofadinha de gelo. Beleza. Eu espero que não tenha spawnado o pauzinho, gente. Agora que eu pensei nisso. Meio arriscado do lugar que eu joguei. De ele ter spawnado. Eita, Lele. Agora que eu pensei. Mas beleza. Vamos ver. Vamos ver que a dela... Não tá aqui. Nem aqui. Como é a nossa última vida... Eu vou esperar pra ela passar, tá, gente? Porque não tem como a gente ir. Deixa eu ver. Não faço ideia de onde ela tá. E agora? Tá vindo. Eu ouvi barulho. Eita, gente. Podia ter ido, hein? Ela tava lá do outro lado, gente. Eita, Lele. Volta pra lá, Angeline. Favorzinho. Isso, amiga. Ela parou. Ela acha que eu sou trouxa. Tô vendo a patinha aqui, ó, gente. Patinha paradinha. Agora ela andou. Subiu. Ok. Se o pauzinho estiver lá, a gente já venceu. Se o pauzinho não estiver lá, a gente vai ter que se lascar, hein? Eita, nos lascamos, hein? O pauzinho não tá aqui. A gente se lascou. A gente vai ter que ir lá no mundo da Granny pra buscar o pauzinho. Ô, que lasqueira, mas lascada, galera. Eita, Lele. Do céu. Eu vou ter que vir aqui. E normalmente, quando a gente vem aqui, a Granny já vem correndo, né? Que eu vou ter que ir lá, aqui, ó. Pra buscar o pauzinho que vai tá aqui. Mas vamos lá. Não tem muito o que fazer. Tem que ir, né, gente? Não tem muito o que fazer. O pauzinho ficou aqui. A gente se lascou. Aqui, ó. Cadê? Viu, gente? Sabia. Vou fazer um barulhinho aqui pra gente poder vazar com calma. Beleza? Bora lá. Ai, ninguém merece a spawnada desse pauzinho, meu povo. Ninguém merece. Já era pra eu ter... Ó, ela tá indo pra lá. Ih, vai vir pra cá. Eita, Lele do céu, gente. Que ninguém merece, gente. Eu vou por aqui. Eu vou igual uma maluca por aqui mesmo. Porque ela foi lá olhar. Então, ó. Que aqui a gente já sai quase lá, hein. Beleza. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Foi. Ok. Agora só tem que levar o pauzinho lá, né, gente? Vamos ver se a Angelina vai deixar. Vamos ver, vamos ver. Olelê. Olelê. Belezinha, belezuras. Que loucuras, que loucuras. Vamos ver cadê ela. Tô com medo, hein. Vamos esperar ela passar. Vamos esperar ela passar. Pra cá não tá, pra cá não tá. Pra cá não tá, pra cá não tá. Ok. Vamos ter que esperar, gente. Pra gente poder levar esse pauzinho e finalmente vencer, hein. Venha, queridão, né. Venha, Granny. Granny não, né. Angelina. Angelina. Uhul, cadê você? Vem. Os inscritos já estão tudo aqui, já, sem paciência. Vem, querida. Eu vou aumentar um pouco o som, galera, pra gente ver se a gente ouve, ok? Tá vindo. Eu ouvi as patinhas. Acabei de ouvir. Ó. Essa é a Tati, hein, galera. Quer saber se ela tá vindo? Aumenta bem o som, porque dá pra ouvir o tec. Tec. Como se fosse uma mulher de salto andando. Ó. Agora ela parou, mas ela tá perto. Tá vendo? Tec. Tec. Ó. Vem, Angelina. Eu sei que tu deve tá bem aqui, ó. Deve tá bem aqui. Parou. Pensou. Ela faz isso que ela sabe que eu fico impaciente e vou, né? Mas eu tô ouvindo os passinhos. Ó, tá perto. Tá bem perto agora. Sabia, galera. Olha lá, ó. Agora eu vou abaixar pra não ficar muito alto pra vocês. Pode sair, querida. Vai, Angelina. Tá parecendo que acha que eu não vou vencer. Eu vou vencer essa lasqueira. Olha, já foi, ó. Já venci. Tchau, tchau. Vencemos a Granny. Mas fica aí até o final pra vocês poderem ver como é que vai ser esse final, hein? Vencemos a casa da Granny diferenciada. Daí, Angelina e com Slendrina. Slendrina Asilion. Vamos ver como é que tá ali. Ó que topzera, galera. Muito top, né? Vencemos aí, galera. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.